Aretuzaaa! Aretuza vai vomitaaa! Caralho, eu fodi a janela do chat, peraí chat. Aretuzaaa! Tudo bem chat? Como é que vocês estão? Boa tarde, tchurminha! Como vão vocês? Nessa terça-feira abençoada. P4 Golden é um bom jogo. Só nos bloquinhos, louco. Também estou no bloquinho aqui. No bloco de programação da jogabilidade. Tá bom, Metroid Prime Remastered. Eu estou a fim de jogar ele também. Tchau e resta-feira para a senhora. Hehehehe. Então chat, eu consegui. Eu estava com um problema ontem. Eu consegui salvar a Run, eu acho, por enquanto. Que era que eu estou com... Eu tinha passado para... Mudado para Sorcerer. Sorcereira. E aí... Só que aí a Aretuza estava sem cajado. Eu só podia dar soco. Agora a Aretuza tem um cajado. Mas aí eu já ganhei os níveis que eu precisava de Sorcerer. Então agora eu preciso de... Mudar de volta para Assassin. Só que eu não tenho ponto de disciplina para trocar de classe. Então eu estou pensando em ir para a Floresta. Fazer a Floresta. E... Porque aqui... Ou eu tento passar... Ganhar mais disciplina aqui. Mas é que aqui os monstros não respawnam, né? Aí é foda. Então vai ser um... Vai ser menos prático. Mas acho que eu vou sair daqui. Começar a fazer quest da Floresta. Ganhar disciplina o suficiente. E aí voltar para cá. Trocar de classe de novo. Para... Assassin. E aí... Tocar o jogo. Porque aqui não vai ter... Não vai ter o que matar aqui. Os bração da mãe. Pois é, e aí, Leo? Asahi, olá. Chapéuzinho, é. A mãe tá... A mãe tá festiva. É carnaval, né? A mãe tá festiva demais. E aí... A mãe tá festiva. A mãe tá festiva. Eu tô... Ahn, tirando algumas... Uma coisa ou outra, sim O 1 é um jogo, definitivamente O 2 é um joguinho O 3 é um jogo O 4 é jogão, o 5 é jogão, o 6 é jogão Nunca zerei em live esse jogo Ué Agora eu vou fazer lá, então A quest da floresta de salvar a Quina Ah, eles vêm todos em PTBR Mas as traduções são boas Tá duplicado o áudio? Não, tô jogando no PS4 Oh, velho Nem tô no PC Ah, é que eu... Eu tinha esquecido de mutar, agora eu mutei, deve tá ok o áudio E o jogo do jogo do jogo do jogo do ano Únicas entre si E tem muita opção de classe Tem bastante classe mesmo Acho que essa é a maior dica que eu tenho pra dar Ela é melhor pra dar forma de guardar um zog Mas acho que é PC Sinceramente O Vague, Vague Brito Agora não depende só do soco Agora vocês vão ver, porra Lobo do caralho, cadê? Cadê agora? Vocês não querem me atacar não? Seus cu de burro Faz anos que eu não chamo alguém de cu de burro Não, a gente vai fazer A gente tá buildando o Magic Archer Ô velho The Quarry chegou no PS Plus Extra, show E aí Álvaro? É que a versão de PC tem muito mod, né? Muito mod de melhoria E tem um... Inclusive a tradução PTBR é mod, né? No PC Dizem que às vezes dá pau Mas... Tem alguma tradução, né? Caiu no hype do PSVR 2, mas não peguei ainda Quanto tá custando o PSVR 2? Chicano, boys Chicano, boys Zé pequeno sempre, sempre crescendo aí Caiu, obrigado pelo sub Vai, pequeno, mata ele aí, porra Errei minhas magias, filha da puta É, tudo morreu, porra Tá bom, velho Eu tô com, eu tô com Dois pawns de amigo da PSN, inclusive, aqui agora Ah, não era isso que eu queria Status Não, falta bastante disciplina ainda Tarde, Fábio Essa parte de pedra rolando, é Mano, essa parte aqui, nível baixo, velho É um pesadelo Tá cheio de ladrão aqui, cheio Ladrão, ladrãozinho Caralho, tomou um combo aéreo Parece aí, porra Biu, biu, biu Bloody hell Bloody hell Piu, 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 piu Eu já testei algum VR O que é isso? É, já Assim, Beat Saber, pra mim, é ok Agora, é Eu joguei Resident Evil 7 no VR Aguentei aproximadamente 2 minutos Antes de ficar enjoado, ter que ficar deitado na cama por um tempo Me recuperando Ah, Victor, obrigado pelo sub Ah Siga boys Cara, Zé pequeno, você é muito sanguíno zoio, velho Caralho, meu irmão Volta aqui o seu traste Ai Mano, o Zé pequeno é muito, é muito sanguíno zoio, velho Vocês aguentam a magia, né, fi Loucura, né Bloody hell É muito bom, né, cara Teatristimo é muito bom Um jogo legal pra caralho Ali embaixo Tem um forte cheio de bandido, mas eu não vou agora lá nem fodendo Mano, eu explorei toda a área Pra, pra, pro sul ali O sul não, pra baixo Aretuza Vocacional Um E aí, já acabou aí ou não Boa Zep Tem um grifo, sim Tem um grifo, eu lembro Tem um grifo e tem uns Tem uns Um ciclopes, eu acho, também Pelo menos um ciclope tem Mas eu queria, eu queria jogar Resident Evil 4 no VR Eu queria jogar várias coisas no VR Essa floresta aqui é pra se perder Ela é perfeita pra você se perder Ruína E aí, Zep Você tá legal, cara Se eu quero deixar o Zé pequeno Eu acho que eu vou deixar Evoluir o Zé pequeno pra Pra espadão Ou talvez eu deixe ele assim Na espadinha mesmo Ele com espada e escudo tá top E aí, libera o mapa Sugiro pra vocês apertar o unboxing gameplay Do PSVR que ele comprou Bom que vocês vão acabar Ah, ele tá Ele falou que tá aprontando já Isso aí Esse sushi é um aprontão mesmo, hein Sempre soube Sempre soube Que ele era um aprontão Esse menino Deixa eu ver Quanto eu tô de disciplina Ah, eu já posso voltar Então Chet, desculpa Mas eu vou voltar lá Pra Bitter Black Pra trocar de classe de novo E eu espero que Ou não Se eu passar mais um nível aqui Porque quando eu vou acabar a floresta Eu vou estar lá na boca de Cassard Já de novo, né Quero usar a minha pão? Eu quero usar Eu quero usar a sua pão Pão Todos os pãos preparados Para Para o uso Compartilhar o pão É muito importante Muito pequeno O pão O pão não pode ser muito pequeno, né Se não Se bem que O que dizem é que Não importa o tamanho do Do pão E sim como você usa ele, né Por exemplo O Zé Pequeno É um É um Diria que é um pão Pequeno, né Mas afinal de contas Ele chama Zé Pequeno Se eu ganhar um nívelzinho a mais de Sorcerer Agora não tem problema É, então Saindo daqui Eu tô na boca de Cassard Já Então não vale a pena Eu fazer todo o caminho Para voltar para Bitter Black Depois voltar para cá Depois voltar para lá de novo E não importa Tanto assim Eu não tô querendo Tanta otimização Assim no meu boneco Sabe Tudo bem Se não der para Para otimizar Nem nada Otimizar nesse nível Tipo Eu vou perder Um nível de De Assassin Realmente Não faz tanta falta Assim Espero que não faça Na verdade Me cura Léo Bozano E falcão Em torres Muito obrigado Boa tarde Boa tarde Muito obrigado Sejam bem vindos De novo Vocês estão testemunhando Aqui a lenda De Aretuza Ai Lobo Filha da puta A casa da bruxa Tá ali já Foi rapidinho Acho que aqui Vai ter um golem Agora Se não me falo A memória Ah é depois Que vem o golem Não é agora Não Não peguei Eu não sei onde ele tá Se você puder me indicar Onde ele tá E aí Clauduzinho Tudo bom Fazer Magic Archer Sim Tarcísio Mas nós procuramos A lenda Dessa Dessa Oh Uma Grande E Dessa 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 Talvez Você Pode ter Vido E aí Psukyama Boa tarde A lenda Você procurou Grandmother O que se sabe Como da continuação desse jogo Nada Nada Ela é morta Ela morreu Como tudo Ela é melhor A melhor medida desse jogo Todas são viáveis Lucas Obrigado Tarcísio Obrigado Com o passar do ano Como tá meu top persona Não O melhor persona É o 2 Os personagens do 4 Não são os melhores Acho que talvez Os do 3 Seja A melhor história É o do 2 Melhor personagem É o do 2 Melhor gameplay É o do 5 É que a internet Não sabe A internet Não sabe Que os números Como os números Funcionam Mago Game Obrigado Obrigado Pelo 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 Inocente Sim Os dois São um Um jogo Só É Irrelevante Separar Os dois Eu com o tempo Fui gostando Cada vez menos Do 4 Sabe Não acho que é um jogo ruim Mas eu Com o passar do ano Eu cada vez gosto Menos dele Porra Queena Saiu correndo Caralho Caralho É O meu problema Com o 4 Hoje em dia É que ele Pra mim Ele soa agora Muito como propaganda Conservadora Sabe Tipo O certo é você Se conformar Com a sua vida E show Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mais ou menos, mas é tipo, a luta pelo status quo de volta no 5 é assim, o status quo, o status quo é ruim, por assim dizer. Você tá enfrentando, vocês são pessoas injustiçadas por um status quo ruim. Ah, eu já, ah, hum, eu não vou entregar essa quest ainda não. Boa tarde, Lucas. Ah, eu tenho que esperar de noite. É, a mensagem do 5, ela é mais conciliadora do que ela é, do que ela é, conservadora. Ah, camarada limão, obrigado, cara. Muito obrigado. É, ela é uma mensagem mais conciliadora, ela diz que, justamente que, quem que falou isso? Ah, que o Matt Thalvey falou. Que o sistema, não é que o sistema é, é, que o sistema é ruim, é que as pessoas, tem pessoas corruptas nele, né? Você vê isso em todos os casos, basicamente, né? Todos os casos. Então é uma mensagem muito mais, ela é, ela é, ela é menos, menos conservadora e mais conciliadora. Eu acho que a diferença, a diferença deles com relação ao 4, pra mim, é que o 4, tipo, os arcos dos personagens sempre voltam pra onde eles começaram, assim. Tem algo pra purificar que eu peguei lá? Não, não tem. Mas eu posso. Ir pra assass... Não, é 1500, filha da puta! É 1500! Não dá pra trocar ainda! E raiva! E raiva! Estou fazendo L, com toda a força do meu ser. E aí, Gabriel. Mas ele foi, bom, ser feito na Rússia e ser propaganda anticomunista não são coisas que, auto-excludentes, né? Infelizmente. Mas eu tô curioso. Problemáticas políticas? Provavelmente tem. Eu não consigo pensar, tipo, como eu tô jogando, conversando e falando ao mesmo tempo. Então, na verdade, o lance do Kanji é que ele deixa de ser delinquente e se encaixa no... Ele se encaixa na conformidade, né, também. O Kanji, ele... Ele deixa... Ele vira um coxinha. O que eu ia fazer? Ah, entregar a quest da Kina. E aí, velho. Salvei. Salvei a minha prima. Yeah! Yeah! É, então, bigode. É isso aí, né? Hoje a... Rússia, hoje, é um país muito conservador. Será que agora eu tenho 1.500? Tenho. Viva! Existe manga underground? Sim, existe. Qualquer manga... Tecnicamente, qualquer manga... Qualquer manga que não é... Mainstream é underground. Não, precisa pagar mais 50 conto pra dormir até de noite. Super podia ter um sistema pra você só esperar até anoitecer, assim. Não precisa pagar dinheiro na instalagem. Wow. Tem sexo em Atomic Heart? É? Isso foi anunciado. So many things. So many things. Mas eu tô curioso, sim. Protomic Heart. E também o conceito de underground dos mangás depende muito de onde você tá falando, né? Porque é muito mais fácil um mangás ser underground aqui no Brasil do que lá no Japão, por exemplo. Né? Eu não tenho nada pra purificar. Não é isso que eu quero. Assassi... Yeah! Agora eu sou um assassino, chat. Não devo ter nada de equipamento nessa porra. Agora eu não sei se eu vou... Ah, tá. Essa é primária, né? Tá. 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 Eu não tenho nada de equipamento nessa porra. Eu não tenho nada de equipamento nessa porra. Hunter Hunter. Talvez. Talvez. Dica pra quem vai começar o Dragon's Dogma. É... É fácil de perder side quest. Então, vê com cuidado cada lugar pra você não perder nenhuma side quest. Eu não consigo achar... Vou pegar no lugar onde é o... Onde tem o anel de ganhar XP. Se tem alguma coisa que eu posso fazer, diga. Acho que vale a pena eu chegar no ranking... Rank de Fighter máximo pra aprender tudo que eu puder. E aí, depois trocar o Zé Pequeno pra Guerreiro. É, né? Eu vi, eu vi, velho. Eu preciso achar aqui no chat agora. Pera aí. Obrigado, Amoliris. Amoliris, você ama Liris mesmo? Ou é só um nome fantasia? Major, bom carnaval. Você tá chegando ou tá indo embora? Major, o Fajor. Ah, tudo aqui é Core Skill. Não tem nada pra que for. Se tem resposta, peça. Em 2023, jogo do não ter modo de fotografia é pecado? Cara, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca usei o modo de fotografia na minha vida. Guardian of Ignomine, Dusk Moon Tower, World of Regrets. Bom, tem que achar esses lugares, então. Eu jamais usei modo de fotografia. Eu dificilmente... Eu tiro o screenshot das coisas, mas se usar o modo de fotografia eu não tenho muita paciência, não. Guardian of Ignomine é aqui. Dusk Moon Tower, talvez seja pra cá. Agora respawnou as porra dos bichos, olha só. Mas claro, as minhas equipes são uma merda Zep, então morra Zep Ih, cadê os meus pawns fazendo trabalho? Aqui Ou eu só saio correndo? Anetusa, level 15! Zep, que é no level 15? Oh yeah Tem uma parte de NPC? Sim A casca, o Zep pequeno e a Alana Tá escorrendo né Aqui é a das Kimon Tower Não, aqui ainda não Ai O mapa me mostra essas coisas? O nome dos... Não Garden of Ignominy Ignominy First floor Schema online ativo é... Esses NPCs que eu tô usando são de pessoas que estão no online É, eu vou seguir o caminho pra onde eu... É, eu vou seguir o caminho pra onde eu... Pô, tava indo antes Ah, lá, 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 lá Dusky Muntour, é aqui, tá Beleza E aí, meu jovem O Power Creeper é a grande praga do Shonen? Não, o problema do Shonen é falta de qualidade de roteiro Se você é um... Se você é um escritor... É, bom E um editor bom também é importante Você não... Não consegue... Você consegue... Aham Gerenciar Power Creep Pô, isso aí é brabo, hein, Claudzinho Acho brabo Gerenciar Power Creeper Gerenciar Power Creeper Gerenciar Power Creeper Isso tem umas armas melhor pro Zap? Essa arma é melhor pro Zap Esse escudo é melhor pro Zap Caralho, mas vai me deixar Vai me deixar Pobre 22 pontos de ataque Contra 14, 18 pontos É É espada pro zap Vamos zap Agora eu posso vender as minhas espadas Velhas Onde vai, então? Onde vai? Onde vai? Vamos ver se eu tenho alguma adaga melhor pra mim. Hum, estileto seria melhor, mas eu não tenho dinheiro! Ah, ah, ah! o que é isso? o que é isso? tá bom os ateliês estão com promoção quais que tem esqueletão key guarda o regret nosso próximo objetivo não tem nada aqui tem um baú esse jogo tem um clima muito da hora né puta vibe gostosa meu puta vibe gostosa aqui não dá vou precisar dessa voids key eu não tenho ainda uh um glitter black gear pra eu voltar lá pra pra minha tia lá e pedir pra ela purificar pra mim uh agora eu posso comprar uma madaga nova isso parece interessante que é isso? posso comprar uma madaga nova posso comprar uma madaga nova ah ah isso aí é a melhor coisa que tem dividir essas paradas de conta assim e tal puta é bom demais velho bom de bom demais eu quero um estiletos caralho quase 40 pontos de diferença de força e aí não sabe esse jogo é muito popular ali do classic cult não mas a thats d2 plataformas e mostro a soft reboot Ele não é mais do que um Classic Colt, não. É... Tadeuzinho. Essa armadura é indescritível, de fato. Nossa, tem umas adagas melhores do que as que eu comprei. Que burro. E eu nem me toquei. Não, 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 não. Porra. Bem melhor essa aqui. Eu gastei mó grana. Eu vou vender. Eu vou vender por um terço do preço, quase. Esse equipamento aqui é melhor pro... Melhor pro... Zap. Gigi. Pro Zap. Ah, não dá. É só pra Mage Knight, só. Tudo bem. Se você perder seu caminho, você não precisa consultar a sua mãe. Não, eu tô bem confiante, o Cloudzinho. Confio demais no... No Itzuno e na equipe dele. Cara, o Cloudzinho, de repente, você entra lá no Discord do jogabilidade, tem um pessoal lá que esteja disposto pra fazer uma familhinha aí. World of Gratty é aqui mesmo. Depois é Midnight Helix. Eu já investiguei aqui, hein. Eu tô fazendo absolutamente nada de dano. Eu não, eu tô fazendo nada de dano. Eu não gostaria de dele ser de Oden Ring, eu não gostaria de dele ser, quer dizer, eu não gostaria não, não gostaria de dele ser de Oden Ring, eu vou abrir essa porta aqui, hahaha, então lança a ideia, de repente, Gargaiana! Boavernos! Caralho! Coronel Ring! Cara, parecia um cavaleiro do... cavaleiro do caralho e tá matando todo mundo, não tá tomando dano nenhum, puta que pariu. O Zeppe já morreu, vou ter que fugir. Ai! Ai, 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 deixa eu levantar, tacete. Zep, bora, filho. Ah, eu completei a face de uma taranha. Eu consigo voltar para reviver o Zep. Eu não consigo levar muito mais. Eu não consigo levar muito mais. O que é isso? Zep. Zep, meu sobrinho. Vambora, 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 vambora. Fugiu, fugiu. O Zep que não morreu de novo. Filho da puta. Filho da puta, eu morri. Cara, eu sabia que esse baú era... Eu sabia que esse baú era mimico. Bom, então a regra é não abrir aqueles baús. Filho da puta. Filho da puta. O boi imortal não dá para matar. É que eu que não consegui. Aqui. Eu abri a segunda porta, não a primeira. Gear, mais um Gear, mais um Gear nº1. Nada de abrir a segunda porta agora. Vamos direto para frente. Eu digo enquanto eu volto. Para de estar socando o meu pé, porra. Sim, Dragon's Dogma é muito... Não é à toa a doa. Não é a doa que ele chama Dragon's Dogma. Que é as mesmas letras de D&D. O que é isso? Me ajuda. Eu preciso vir aqui e matar as... Não, não preciso não. Ah, preciso sim. Psh, psh, psh. Eu me pergunto, o que está dentro? Eu preciso ativar. Não dá para eu bater no baú igual o Dark Souls. Vamos ativar ele. Eu quero ativar ele. Eu vou sobreviver se eu ativar esse baú? Abriu a Sorceres Art e brigar pelo sub. Go. E aí, ninguém vai abrir a porra do baú, não? Bom, se vocês não me salvarem... É, não, não dá. Eu morro muito rápido. Não dá tempo. Não dá tempo, não. Esse bicho me mata muito rápido. Tá, então eu vou... Não dá tempo. Oh não, oh não, oh shit Magos, façam alguma coisa Caralho, boa, 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 assa, meu Deus do céu Tem que ser dano mágico nesse bicho aí Ou explosão, senão nem adianta Explode esse mano aí, velho Zap Zap, tô se metendo no momento da explosão, Zap, caralho, filho De novo, Zap Se tiver contagem de morte, caralho, o Zap morreu e a Casca também morreu Ai, de novo Tá maneiro isso aqui, tá bonito, tá gostoso Zap falecendo mais uma vez, muito bem Ai, morri, filha da puta Hey Momo, what's up? I died E aí, Lana, tudo bom? I'm dead Será que eu consigo passar pra pegar o anel lá? Não sei não, hein, chat Tenta mais uma vez Tenta mais uma vez É mais um jogo de rique Que eu fico É mais um jogo de rique Ok Fair enough E aí Eu tentei Se ela 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 me pão, me pão based on her. Human bones that move on their own! Zep, you're dead already. Yeah, you can make one NPC to be like your main helper in the game. And Chad wanted me to do it based on you. Because you can custom it and whatever. You can customize it a lot, actually. The character builder in this game is pretty robust. Yeah, you see? Chad loves you! That's it. The price kills the fate. Stay tall, one at a time. He knows how to leave me actively to move. This is how to leave me. Ai 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 Zep Caralho Zep, puta que pariu Ai Ah I win Easy victory Easy, easy There was easy I'll take that Even the same path can offer different views between coming or going Oh no, oh no Human bones moving on their own Hmm 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. AHH! 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 F***ING HELL! VITOR BIABLOZOB So, yeah, I'd say play the original 2, then original 3, and then you play the remix for 2 and 3 later on your Resident Evil series, playthrough series, I would say. Play them after you play 4, at least 4, because they are very different games. 2 and 3 remakes are very different from original 2 and 3, gameplay-wise. OK. O que está com um...? Alguém pegou um bagulho de desempetrificar. Alguma coisa softner não sei o que é isso valeu valeu velho Did I tell you about mobile Drakengard before? I just found out it's a thing it exists like a mobile version of Drakengard 1 I found out like last week no it's Europe only not Japan Europe Yes I have no idea why but they released a like a stylized beat-em-up version of Drakengard 1 on mobile phones in Europe I died, well it's okay Yeah for Java phones yes there's a speedrun of it on YouTube they did it on the black history month speedrun marathons on GDQ It's a D yeah kind of a D make yeah 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 for Java phones but it was made like on the uh right after the release of the original game Yeah I'll if you if somebody can link you in chat but if if uh but I'll say uh oh the Spiders are cool yeah they are they are actually cool Yeah 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 Hi Yeah 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 Ai Quem que tá atirando em mim? Você né Ai Ai Você caiu Teremos este Dragon Zogma? Talvez É muito bom Então, Momo Você sabe? Eu acho que você provavelmente não Mas isso é mais uma questão retórica Meu personagem Eu chamo ela Aretuza Aretuza É um tipo de brasiliano meme From the early 2000s About a girl That É um YouTube video About a girl Went to a roller coaster Não é um roller coaster Mas é um... 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 Um Um... 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 Ah, não. Gente, acho que eu não vou conseguir pegar esse anel de XP não, viu? Sim, não por nada. Eu morri, morri. De onde ele vai me jogar de volta? Será que eu vou conseguir passar isso? E aí, Lince. E aí, Min? Bom, vamos tentar subir tudo e ignorando tudo, né? É o jeito. Vem porra, não é pra ficar lutando. E aí, Min? 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 Let's scatter those bones Are you streaming today, Momo? Oh yeah, are you playing the new Yakuza game? Oh, you're getting another booster, I see. Ah, vá! Ok, void key, não novelty, void key, show! Ah! Zep, vamos Zep! Ah! Isshin, you're not a predator, but it's the same characters of the classic Yakuza game. So, maybe, maybe... There's the fun. I wanna try it at least, because it's free on Game Pass. So... Is it though? Is it free on Game Pass? I don't remember now. It's free on Game Pass. I'm on my way. Ok, we've got a key, chat. Where do you know your wounds? Eu tô perdido Meio perdido Ok, chat, tamo, tamo indo, tamo indo Primeiro a gente vai pegar o nosso Pão de volta Zep Desculpa, desculpa o vacilo aí, Zep A gente deixa eu morrer lá Eu queria jogar Monster Hunter Rise Eu queria dar mais uma chance pra mais um Monster Hunter Sabe? Mas eu não tenho a moral de jogar sozinho, não Sabia? Não tenho essa moral Eu tô com bastante dinheiro Tô com dinheiro razoável Não, não, não Não, 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 não Tive uma olhada Eu vou ver você dentro Ah, ele tem crossplay, né? Verdade Eu preciso que alguém me adote Isso aqui pro Zep vai ter valor demais, hein? Tudo para o meu, amigos, é pequena Foda que vai acabar meu dinheiro daí, né? É, eu vou ver você dentro Não, 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 não Eu vou ver você dentro E aí Eu vou ver você dentro O que é fazer? O que é fazer? Eu posso comprar várias coisas. Eu preciso... Vamos lá. Hum... Meu mano, o Zepp tá cheio de skill pra aprender. Ah, não eu acho, Sony. Ah, não eu acho. Não, cara, aqui eu tô só indo pegar um anel e ganhar mais XP. No momento. Eu fui tentado pelo chat. Ah, não eu acho. 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 Carnaval. The thing Arnold Schwarzenegger came to see in the 70s. So, Mardi Gras. Oh, so, so... So, it's around the same time. Mardi Gras and Carnaval. Jogabilidade A word non-famous podcast Thank you, Sony Thank you, Zeros Ai What's that? Huh? A galera dos blocos não se incomoda com chuva não Quer dizer, depende do tamanho da chuva eu acho Ah porra, eu não equipei as skills que eu comprei caralho Also, eu senti o Raf The Chazer Negger video Over Twitter the other day I don't know If he watched it If he just thought Like it was kind of weird That I was sending him in the video Or something But I did I thought it was important You know Yeah, yeah I like I tweeted at him And I said Yeah, yeah Hey Raf I told I told I don't know If Momo already showed you this But I think it's important And you should watch it Caralho, fazer rafting Puta que pariu Que medo Tem um passarinho gigante Tem um urubu gigante aqui Eu não quero ir lá não Vou por aqui Yeah, rain sucks It's been raining It's the rainy season Over here Right now Summer is always the rainy season Yeah Cool weird You're going to cool weird So Brazil has a lot of like weird And like magnificent Carnival stories To tell For example There was one year There was They show this That there was a girl So there's lots of like celebrity shows Celebrity TV shows And when carnival happens They go show Oh This celebrity went Went to This To this place Or whatever Right So One year There was this There was this I mean I shouldn't call her girl Because she's an older woman Right So But she was I don't know why She was all painted Painted in green Her body was all painted in green Treasure perhaps And They showed her dancing On live TV And And she turned her back to the camera And started like twerking or something And then They showed her They showed her green asshole Her literal asshole Painted in green On live TV Ah, abri já, porra Mano, quem que tá aqui Me Procura Não tem ninguém aqui, velho Sai dessa, porra Available on YouTube Yeah Ah But there's a more I'd say Wholesome story I think About a guy That when He cosplayed as Hulk And then he played He painted His body Green all over And then He couldn't He couldn't Take it off He kept like Washing himself And taking baths But the paint Wouldn't Come off So Yeah There's There's This story To Urubu Carai Urubu Não Vou embora Desse Urubu Mano Sai daqui Tchau Gotta learn from Critical Role, yeah. I mean, clearly he wasn't using the best materials for the cosplay. Oh, it's a Urubu, not a Urubu, it's a Cockatrice. It's ignorant. I'm going to get a Petrify, man. Oh, no, velho. Eu peguei altos esse Secret Softener e não... Nada adiantou. Nada adiantou. Não vi não, Nintendista. Que loucura, hein? Eu juro que eu peguei um desse Secret Softener. Jurava que eu tinha pego. Será que tá com o Zap e ele tá lá na PQP e eu vou morrer? Bom, eu vou morrer, né? E se eu vou mesmo? Sim, Pikachu. Joguei Grandia. Grandia é maravilhoso. Early BBI? É, eu tô querendo pegar o anel de experiência só. Mas eu tô começando a me questionar se vale a pena mesmo. Talvez eu possa... Talvez eu nem precise, né? Acho que eu vou desistir e seguir com a história, eu acho. Mas eu tô com a... Depois eu volto aqui e faço e eu tô com a... Senão vai ser muita sofrência. Você deve jogar? Você sabe que você deve jogar. Você vai amá-lo. Você vai absolutamente amá-lo. Grapefruit Technique. Conheço, opa. Com certeza. Conheço sim. Um clássico. Um clássico. Um clássico. Um, vamos voltar lá. Um, não, não. Um, bota, um... Eu não consigo matar esse Ciclope Oh, 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 ah! Not as annoying yet There's nothing more annoying than the Fairy Voice in Darkinarm 1 Eu não vi o trailer do filme The Dead Dragons. Tá incrível? Não ironicamente incrível? Sim, eu acredito, mas... E vamos subir, vamos subir no gigante. Subi na bunda dele, subi na bunda dele, subi na bunda dele, na bunda, pega na bunda dele, isso. Subi na bunda dele, subi na bunda dele, subi na bunda da bunda dele, então... Leste escrito dá um nome Porque eu acredito que ele ac Snap crawOU Tome a voadora. Quase morrendo, quase morrendo. O que é isso? Eu vou pegar isso. Eu vou restaurar sua ajuda. Estou ficando com fome. Vou ler na nuca, sim. Boa tarde, Lupe Pomeranian. O que foi? Tá triste? O que aconteceu com você? Me diga. Caralho, onde eu vim parar? Eu só tenho 6 anos. Vamos. Ah, olha assim. Eu tenho que ter um. E viva lá. Me dá pelo sub. pedir pediram é fora da realidade talvez atender seja fora da realidade não é não é brincadeira é depois talvez só estou sendo chatão que eu fico com medo de não gostar muito e aí e aí não tem uma reação nenhuma reação legal para dar e aí vocês ficarem chateados comigo bloco rocker muito obrigado pelo sub boas-vindas e não esqueça de aqui é o nosso discórdia que é um lugar muito legal muito cheiroso e cheio de gente bonita e com atrações exclusivas para quem participa do discord por exemplo participar da seleção da de jogo melhor do ano ou a ou você participado fala do fala que eu discuto nosso programa de desabafos barra entrevistas só vantagem você se importa de eu perguntar coisas para você bloco rocker agora nesse exato momento e aí 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 o e aí ao pra fazer tudo de uma vez, né? Nossa, carne, legal. Scroll of Tenacity. Isso aqui eu vou usar no meu principal, com certeza. Não, eu não quero mudar a skill vocation, eu quero só learning skills. Eu quero isso aqui pra poder carregar mais peso, bem que não tá precisando tanto, né? Tá, vamos voltar pra Cassard's então, e continuar a história. Não, eu ia perguntar se você já conheceu a jogabilidade faz tempo, se você já acompanhava faz tempo, como você veio parar aqui entre nós? Por que você decidiu dar o seu sub agora? Aliás, muito obrigado de novo. Hihi! Ela disse. Tô com alguma quest aberta daqui. Não. Olha que se bobear, já até saiu o Red Jack novo, hein? Se bobear. Se bobear. Se bobear, não vai gostar. Não. Se bobear, não vai gostar. Se bobear, não vai gostar. Se bobear, não vai gostar. Não vai gostar. O caminho é mais seguro que o bruxo. Eu não preciso de um bruxo. Jajajajaja Inteira ouNI Caralho, mira de bilhões Eu quero você, 올섯 hoje? Bom, eu estou aqui trabalhando também. Eu ainda estou trabalhando. Mamma Mia Trail! Agora eu não sei se é bom explorar. Explorar para lá? Que levar! Explorar para outra região ali ou se eu vou lá para a Grand Seas, para a Grand Soaring já. Pô, eu tinha que ter setado as skills, né? Foi isso que eu não fiz. A gente passou pela floresta e foi bem de boa, viu, Sony? Sinceramente. Foi bem mais suave do que eu esperava. A gente passou pela floresta. A gente passou pela floresta. Olha o que a Mecha, sim. Quero ver uma coisa aqui. I shall restore your help. Hold on. Ok, so you can move on. So, how do you do it? How do you do it? It looks interesting. It's a cage built to hold a human, Master. There's anyone inside. It's a foot in the middle. Watch your step. I'm going to get him. Get him! I'm going to get you, motherfuckers. The attack in quick succession. Great for me. Ah, this is a- this is a- this is a fun English. It is a- this is a while. Hey, 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 yeah, che-dai, che-dai, che-dai. I got it. They're got exposed after a grand w–. Let me consult your map. Consult your map. Consult your map. É difícil caminhar por uma caminhada Olha o estado de zona lá, que bonito Que bonito Dona Mercedes, Dona Mercedes Let's fucking go Eu vou fazer Magic Archer Ou Kaki Let's go Let's go Cobrinha Cabeça da cobrinha Já tem Arpia por aqui Já né Ah não, é Goblin? Acho que vai ter Arpia por aqui Ah, é aqui que tem Arpia Já Flash Você parou bem no comecinho então, Gabriel Ai, tem mais Arpia aqui Porra, Zepp Mata essa Arpia aí, mano Você consegue Ah, eu fiz Que minhas, senhor Sim Sim, são as suas vozes E aí, Vitexas? Muito difícil, querendo só não mais É, pena Eu acho ele, no geral, bem de boa Eu acho ele, no geral, bem de boa Tem escolha, tem em Easy Eu tô indo no Easy Inclusive Só pra mim mesmo, pra poder finalizar a história uma vez E depois eu vou fazer o hard Onde o grande Soren e o Cassidus foram bem viajados Fique vigilante, tem ainda um caminho para ir E aí, Jaurion, tudo bom? Tem um mod com tradução em português no Steam O que é isso? E apropriado, Felipe Triunfemos Dá sim Rosende Não, não, não Aretuza level up Putz, não sei quantas horas dá de campanha Não sei mesmo Realmente não sei Pô, bloc Lambuze-se De podcasts Deve ser É assim, de repente chegar no Easy Igual com algum mod De PC Tá entardecendo Será que vai anotecer? Será que eu vou chegar de noite na cidade? É quase Quase certo que eu vou chegar de noite na cidade Tô jogando no PS4 É, deve ser como um Stock Stock Wolf Slash Darkrai Mas, sim Talvez, talvez seja o mesmo que usam para algum Resident Evil Você sabe Sim, estou falando com a minha amiga Zelda Que também é o Yokotaro Ah, é esse botão aqui E aí, Heldon, tudo bom, mano? Só a veira É, mas estou ficando com fome Acho que eu vou fazer um lanche Já, já Foi de almoço Foi de almoço O dia em que eu dormi Até que bem Então, resolvi aproveitar Mais na cama Sabe? Não, não, não Nós estamos Caralho, mano Você ficou Que que eu joguei Que eu joguei Eu fui embora Ela estava no Dragon's Dogma Também, né? Isso parece interessante Estava descendo o BB O cara fechou a ilha Conseguiu matar o Boss Lá do final Show Nice Nice, nice, nice Eu estou no começo do jogo ainda Estava vigilante Até que nós estamos Em Grand Sorens Gates Chegou desde os seguintes Caralho, que delícia Nice Coisa boa, rapaz Quero patinar Quero tentar, pelo menos O grande problema É fazer toda essa série de quests Esse que é o grande problema Da platina desse jogo O jogo não diz Não, não, não Tem ícone Tem ícone, Felipe As pessoas que tem quest Para dar Tem ícone em cima E essa é a Aretuza Você conhece a lenda da Aretuza Dun-dun Cuidado, um Goblin Kill'em all Eu vou levar a força Eles ataquem Em rápida A sucessão Eles não serão expostos Depois de uma grande estrada Eu vou sair daqui Os jogos de Dragon Age são completamente diferentes Completamente diferentes Dos dois jogos Nipc 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 Hp bars Make them Yeah I mean Escort missions Right Everybody loves them Everybody loves them Refranquia Dragon Isso A gente faz parte Dragon Quest Dungeons e Dragons E todos os jogos que tem Dragon no título Dragon Ball Então Aretuza É um personagem de um meme Em vídeo dos anos 90 Começo dos anos 2000 Que ela é uma menina Que vomita um jato de vômito Num Um brinquedo de parque de diversões Aí ela virou A Aretuza O Blastoise brasileiro E aqui nós estamos Honrando a memória A saga O legado de Aretuza Um bom começo para qualquer tarefa É falar com outros De Yuga Gotoku Yes É um grande sim Procura no YouTube Aretuza Com Z Que você vai encontrar Meu Deus E elas Falaram o que Psygon Bom Obviamente, ficaram com nojo Não é um vídeo muito pra família Vaquinha Parece uma capivara gigante Foi mágico Mágico Grande Mercedes She's a Casca-like Yeah One of my NPCs is actually called Casca-like She's not, I mean, you can't really tell Because you can't see her hair But yeah, that's, I think, the idea is the same The master works, oh, can't go wrong No, 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 this is someone else's NPC Mine is him, Zep Kino The little guy, the little guy over here This is the guy I created The master works all, can't go wrong No, so Zep Kino Okay, so Do you know About a Brazilian movie called City of God Ah, Madeleine Yeah, so there's a character in that movie That calls himself Zep Kino Which translates Literally to a little, little Joe I guess And this is like a Some version of Zep Kino It's little Joe He just, he just little guy Yeah, he little guy AripاتTheGaz Surpresa Que legal Que é vingaria Eu to, eu to Eu to Curioso Estou bem interessado Tem nada pra comprar de você agora, né Ou tem Ih, é o cara E aí? E aí, brother? Amberson, muito obrigado pelo sub É, injustiçado como todo Como todo filme brasileiro, né? Não O que você acha? O que vai ser hoje? Bom, eu não vou comprar, eu preciso focar em coisas de arco, eu acho, né? Que difícil Moving Castle Eu não vou usar escudo? Ah, a habilidade da explosão Vou pegar em grave We can lose What? O time ganhou Morbius It's Morbius Quem aqui no chat assistiu Morbius? De verdade, assim De verdade, de verdadeira Você assistiu o Dan Félix? Caralho, herói Herói, herói, herói Eu assisti Saigon assistiu, o Pikachu assistiu, caralho Só, apenas heróis nesse chat É ruim? É, sim, é ruim É bastante ruim E aí? Não, ele é só ruim, na verdade. Não, ele é só ruim, na verdade. Realmente só pra poder fazer o meme do It's Morbent Time com propriedade. Literalmente pra isso. Oh, yeah! O que vai ser hoje? Tenha sua peça, qualquer que você goste. Qual que você goste. Vem de novo. Chet. Chet. Eu vou fazer um lanchinho. Pegar uma bebidinha. E eu já volto. 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 Dinheiro vem e dinheiro de graça. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Uhum. Uhum. Estou olhando o Quest. Sete. Como vocês estão? Lanchou o quê? Eu comi um restinho de pão rechado com linguiça. Um biscoito de amêndoas e um pouco de chá. Eu estou indo com o Pau dos Amigos. Sim? É Pau dos Amigos. Eu já perdi a estalagem de vista já. Aqui. Olá, Furious Fern. O que foi? O quê? O quê? Por que vocês estão rindo de mim? O quê que eu fiz? É meu chapéuzinho. Meu chapéuzinho de palhaço, é. Vamos voltar para o odd do jogo. Tem armaduras no inventário do Win. É verdade. Caralho. É verdade. Eita, porra. Caralho. Pedra infinita. Eternal Furrystone. Oh, Dandam. Muito obrigado pelo sub, cara. Boas vindas aí. Fique à vontade. Experimente a linguiça. Aretuza. Ficará com ela. Muito obrigado mesmo. Aretuza. 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 Digo assim, pontos amigos Para de graça, eu também acho Aí tu joga, muito obrigado pelo sub Bom carnaval Para você também Vou botar uma roupinha de freira Não, vou botar a roupa de rainha, rapaz Eu vou botar a roupa de rainha Exato Exato Não, pô Me perco no menu desse jogo Muito obrigado Não, vou continuar com a minha roupinha de palhaço Caralho, rainha aretusa Simplesmente rainha aretusa Não tem para ninguém Rainha Rainha aretusa Aretusa Paredusa Paredusa, porra Caralho, olha Sir Zé Pequeno Brabo demais Absurdo Tem um lugar Tem um lugar de The Witcher Que chama Aretusa É mesmo Isso aí é foda Furious Fern O cara só pode botar coisa em 2D Do caralho Agora eu preciso guardar umas paradas Agora eu preciso guardar umas paradas, né Não O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Pô, tem um Bitterback novel que eu tinha aqui ainda Tem uma Aretusa cantora? Tem uma Aretusa cantora? Você é cheio de tranquila, né, Zé Pequeno? Pô, nem tá, é que você não aguenta tanta coisa, né? Sacanagem isso aí Ah, então, quando eu pesquisei, verdade, quando eu pesquisei Aretuza apareceu primeiro essa cantora Isso é fato, isso é fato Esse puto guardão devia vender essas coisas Acho que é isso Mestre works, oh, can't go wrong Não, 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 não É, virou a pitch Dinheiro! Alana, não faça isso Por favor Não vá, não vá, não vá procurar o que é Aretuza Não vale a pena Hum, esse escudo é melhor Sim, Elana, é Aretuza, Blastoise, Brasileiro Can't go wrong Sim, Aretuza, ela até, tipo, ela sorri e tal É muito louco O único que sai triste dali é o menino que tá do lado dela Que tomou altos vômitos na roupa, assim Esse deu mal O moleque tava todo, 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 todo pagando de gostosão ali, zoando total Foi o que mais fudeu E a pessoa que vai, bom Fora a pessoa que vai limpar, né, coitada Quanto dinheiro eu tenho? 14 mil Posso gastar 3 mil aqui Aretuza, quando abre a boca, ninguém fica na fit dela É autoridade, sim Autoridade máxima no assunto Em qual assunto? Sim É, muito foda isso Não precisa passar pelo nível Pelo nível 2 pra passar chegando 3 com arma Fiz, fiz sim, Piki Fiz, fiz sim, Piki Fiz, fiz sim, Piki Fiz, por favor, obrigado, senhor Esse filho é sempre forte Mas para ver, feintura, qualquer coisa para trazer aqui A primeira dessas cenas Eu comprei Ele falou de uma mágica poderosa dentro Não que eu sou um E assim eu procurava Mas por isso é um feintura Eu preciso combinar o Wake Stone Não, não comecei não Airtu Ah, são 4 partes Show Esse aqui tem mais quest pra pegar aqui Yeah Se eu tivesse começado a chamar MTC Qual eu indicaria Quais plataformas você tem Disponíveis pra você I would I would 3DS e 50PC Você tem um 3DS Isso é muito bom Comece pelo 4 Então Arranje o 4 pro 3DS Porque Digital Devil Saga Is the best That's why It is the absolute best Yes I've been bowling Momo to play Lots of games Actually Lots of them Eu diria que também é Aito Também é É que o 4 é tão bom O 4 é tão, tão, tão bom Bom O jogo tá mandando Tá mandando eu ir pra um lugar A oeste de Grand Soaring É o que eu vou fazer Não O Nocturne é bom pra caralho O 5 ele é bom Ele é bem bom Mas eu acho ele não tão bom Quanto o 4 Mas acho ele bom We all find out sometime Pois é É que o Persona 2 Eu não diria que ele é um jogo bom de entrada Porque ele é um pouco Como se diz Ele é um pouco Velho Mesmo nas versões refeitas Aí Oink, oink, oink Oi, esse cenário não é mó legal? Ó pro sério Não é mó legal? Eu acho mó legal No trespassing Fuck you Jogo de idoso Bom Se o Pikachu falar que eu sou idoso Eu não vou poder falar que ele tá mentindo Infelizmente É que o Persona 2 Ele é uma coisa de louco Viu Ele é absurdo Persona 2 Não dá pra sair por aqui ainda Fuck Fuck Persona 2 é absolutamente coisa de louco Vou ter que sair pela frente mesmo Cara, Persona 2 não tem nada igual Nada igual Papo sério Cadê? Cadê o remasterzinho, né? Cadê? Seus safados Se esse cara quisesse tanto me ajudar Ele não cobraria 500 mangos pra Pra dormir aqui O que será hoje? Entendeu? Chat, joguem Dragon's Dogma no... No... Joguem Dragon's Dogma no... No PS4 e usem o Zé pequeno, por favor É mega injusto, mega injusto Tem tanto jogo bom preso em... Preso em plataforma Tipo, Siren Tipo, Tokyo Jungle Tipo, Blitz Soul Resurrection Olha, essa música de aventura Amanhã Amanhã é gloriosa Passa as paredes As ruínas do tipo Sim, Alana Panzer Dragoon Sim Monstros podem atingir dia ou noite Mesmo no som do Grampsor em torno Porra Porra Aquela música lá do Siren é muito boa, velho Pelo amor Você não bebe de Kronikos X, sim Também tá preso Também tá preso Porra Porra Eu protegei as vaquinhas, elas querem me atacar, velho Foder Doblins Flasha no boom Flash no boom Flash no boom No globo Flash no boom No globo Eu preciso fazer essa Eu preciso fazer essa quest aqui Segundo guia Olá, olá Eu preciso viajar Despite the dangers Tis a fine waste of time Do you mean that? But are you so so... This passage link South and Central Grampsor O Nintendo não lançava no PC O mundo a cabo Pois é Aliás, vocês viram o papo de que a... Eu tava todo empolgado Uhul Troféu Todo empolgado Lendo que... Que a... A... Activision ia lançar jogo pra Nintendo Mas é só o COD Porra, mano Lança uns magos de verdade aí, caralho Imagina a performance de um COD no Switch Que delícia Mano, tem muito jogo... Tem muito jogo que a Microsoft poderia lançar pra Switch, cara Muito Ai, que dor Onde você tá indo, mano? Hyper Rush, porra Jogo da Rare Caralho O que aconteceu comigo? O mago dos cara é o... O super ultra giga blaster, né? Caralho Next time Cês tão literalmente mortos, filha Enfim Aspaia Isso aí de só lançar COD Keep moving Keep moving Tá bom, vou continuar me mexendo Com as minhas facas Nós temos tributo Estranho em números A origem Matheus, vira pro sub Pode sair pro Wii, sim Opa É que naquela época Os caras lançavam a versão Desenvolvida para o Wii Né Especificamente Hoje em dia não Não vai dar pena, né? Naquela época Quem não surfava no Wii Na época Tava perdendo dinheiro Aí valia a pena Se eles desenvolverem Um bagulho Para o Wii Hoje em dia Hoje em dia Meio que foda-se Qual é o Siren do Descabon? Todos eles Hum, o que é isso? Quando vai ter vértice Essa semana Essa semana Não vai ter vértice Se eu não me falho a memória Mas normalmente é de quarta-feira Semana passada teve E na retrasada também Nesse mesmo Bate horário Nesse mesmo Bate canal Não, é que eu tô com uma lanterna Equipada É, inclusive Essas versões de jogos aí Que saíram pra No fim da geração Play 2 São super caros E é, chegamos Nosso primeiro ogro Urf, urf Nem se manifestou E aí, Joe O que é isso? Caralho 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 Ah, caralho Tomei uma voadeira Do porra do ogro Ah, só que as são boas Assim Viáveis Todas as classes são Ai Yeah Yeah Obrigado, Diego Obrigado, Diego Obrigado, Diego Obrigado, Diego E aí 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 Ah Tá E aí E aí E aí Fiquei imaginando Se não tivesse essas coisas a partir do Xbox de Passport Seria foda Mas aí ninguém ia ter motivo para comprar a Switch E aí 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 Ah não Eu preciso continuar em frente para matar os outros dois ogros mesmo até outro aqui já Caralho Caralho Ok O dano não foi tão tanto assim Malu Para 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 Boa Powe Vou O dano não é vindo Bad dar pelo Campe으 O dano não were Bully im purchase Voa 1 Meu Tem Bullying Bullying no Ogro Pô, que triste que não tá funcionando direito A sorteio, é um baita jogão Eu vou pegar isso Parece que ele leva fora Explora um pouco mais aqui dentro sem que lugar que eu não fui ainda É então, Aito Esse bagulho da parceria aí é justamente pra Pra limpar um pouco da barra da Activision, né Já que Meio que o problema todo é por culpa de O problema todo é Call of Duty, né, parece O que é isso? 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 É interessante O que é isso? 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 Vamos. Bom, pelo menos eu posso vir para onde eu não explorei ainda. Eu vou chutar que não tem nada de interessante, ou tem. Tem sim. Eu estava errado. Ah, não joguei aí, Regador Sol. Não joguei, não. David de Aripah, obrigado. Eu meio que queria ter jogado, mas aí eu não joguei. E aí eu desisti de jogar. E por aí vai. Ah, agora eu posso abrir uma porta que tem por aqui em algum lugar. Essa porta aqui. É meio que foda-se essa porta, né? O que é isso? A ponta de blitz. E aí, bro. Zé Pequeno e Aretuza, a dupla mais braba que tem. O que mais? E agora? Agora eu preciso voltar para Kassardes. Ou seja, tem que andar até a puta que pariu. E aí, vamos lá. É o Tom Morato, muito obrigado pelo sub, boas-vindas, entre no Discord e aproveite a linguiça, experimente a linguiça, perdão. Se você se sentir confortável, apresente-se no chat, diga quem é você, como você nos conheceu. Você não sabe com quem você está se envolvendo. Olha, pelo menos... Ou, ou, só eu posso arco aqui. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Eu vou garantir que isso foi uma guerra orgulhosa de uma vez. Talvez há um ouro próximo. Por causa dos arcais, deve ser o primeiro par, muito obrigado, Elton, muito obrigado. De novo, entre no Discord, tem muita coisa legal lá. Inclusive, o conteúdo exclusivo que a gente solta para os apoiadores é lá. Então, boas-vindas. Espero que você se divirta. Pelo menos, quando eu quiser voltar para cá, eu tenho a pedra de teleporte infinita. O Marte da Aretuza com o Zé Pequeno igual o Kuziokushu, porra, ia gostar muito. O Marte da Aretuza com o Zé Pequeno igual o Kuziokushu, porra, ia gostar muito. Ah! Ah! O Daniel é novo? Te... Teve, eu acho. A gente gravou um recentemente. Ah! Ah, saiu hoje? Boa. Porque gravar não é já gravado. Eu provoque-o! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem platina? Vamos lá! Esse é o Final 16? Sim, é o próprio. Você vê que o meu personagem até dá chute né, então futebol, tem futebol no combate, incorporado. Duarte brilhava no sub, boas vindas para você. O que? Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du-du! Então, eu estou voltando para a primeira cidade, porque teoricamente tem uma quest nova que vai habilitar lá, quando eu voltar. Olha lá, a praia é mais rápido, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E aí, e estou cansado. Ginger, obrigado por não saber. Boa vida de volta. Agora eu vou ter que dar uma dormidinha Para os NPCs aparecerem de novo na rua Ah, já, 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 já trigou, já Tá bom Você caiu, amigo? É Laces fit to set the hairs on your neck to standing on end, ah? Ah, and with good reason I thought to enjoy a quiet nib of the old spirits here Away from prying eyes, eh? But then, a fearsome rumble came from further yon Against my better judgment I went and can't let the likes of them lose on the village ere-thought Então eu estive aqui para guardá-los de volta. Estou tão feliz de ver-te. Meu, obrigado. O caminho além de tirar-se. Hum, Dash, carecas nos games, todos vão ser o Sushi. Um animal, Carcass. Parece que tem sido morto por algum tempo. E o melhor que você pode fazer, você pode ver a mesma coisa. Se você gostar de conseguir, você pode ter uma voz mais escurrada. Deixar as lancas e corta! Isso parece interessante. Siga o chão! Deixar, talvez? E é a morte, eu imagino Tô sombrio Bom, a gente não parou de chover o dia inteiro, né? O dia inteirinho Pronto, eu não estou mais Darks, chat Voltei para a luz Deixei passar a entradinha, hein? Isso parece interessante O que é isso? O que é isso? Ué Aqui não é um ninho Ninho de coisas foda Ah, Deeper Trouble Esqueci que ele não marca automaticamente a sua Quest mais nova Com prioridade mais alta Me esqueci Ah, acho que tem aí Tem sim aí Tem sim aí Tô Muito employed Menak Be wary Fire Homem-ninha Strike the tail Turn the n کas Atrerar Strike the tail Tail at seven US Build der Atrever Pegard Heika Ele O que é isso? E aí Qual é o jogo que eu estou mais ansioso para jogar esse ano Me lembre das coisas que estamos passando esse ano ainda Mano dos 16, sem dúvida O que mais? Zelda sim Ih, é o chefe, é o Home É os Home Os vários Homem Não eu sendo assim, sim Eu trouxe você, Firefly Playtime, um por um Nós temos um triunfo Morreu Eu gosto muito de Zelda, cara E aí Você está mantendo com o Zelda? Por que? Por que? Por que 3 anos? Hum, o que é isso? Cadê o último que falta? Parece que nós chegamos a um fim morto Sea of Stars Eu confesso que eu não estou acompanhando muito o Sea of Stars, não Ah, aqui Eeeh 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 Tudo bom, mano? Salve Como você está aí? Estou melhor pra ir pra ir jogar o DEMO? Eeeh Eeeh Mas é unlikely que você陣ou o DEMO Mas tem um tempo que você já jogou ele, não é? Ou me lembro de eu errei coisas mal? Skate Octopath Reller 2 Eu nem joguei a DEMO que bom cara ajustar a saúde é bom e importante estamos indo também estamos indo oi 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 o Ok, posso ir de volta para Grances Ah, não! Hummm. Mas que chuvinha, hein, oitozeira. Tudo bom? Mas que chuvinha do cacete, hein, Chet? Podemos perguntar os locais da Cacete de Pawn? Então, esta é a Cacete de Pawn. Você pode usar cacete de pawns, como necessidade de você. Bem-vindo, Arisen. Nós esperamos o seu vencedor. Esse pawn é chamado Barbie. Eu atendo as associações da Cacete de Pawn. A Cacete serve como lugar de resta para pawns, e como porta para o Everfall. Bambi? Sim, agora o nome é Bambi. O Everfall está dentro da Cacete de Pawn. É um lugar de grande importância para o nosso tipo. Mas, por agora, deixe-nos reconhecer no futuro da Arisen. Oh, by the way, how far into this kind of arcade are you right now? Are you anywhere near, um, finishing the game? Oh, close to halfway. Wow. Matter of mir, me danza foi. Troublesome tome. Tá bom. Olha isso. É, eu acho que é meio long. Eu não sabia, eu imagino que era long, mas eu não sabia que era tão long. Oi. Brasileiro, boy. E aí, menininha? Você pode falar comigo mais tarde. Tá bom? Ok. Ok. Agora. Olha a bit today. Recompense! Uh-huh-huh! Vamos matar bandidos! Matar ladrões! Viva! Obrigado por vir, Momo! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perhaps it's time we began our search for this magic book, Master. Gran Sorin, the beating heart of all Granses. Foi aqui o rolê? Foi aqui o rolê? Vou pro norte. Killemoo! 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 Não é certo. Eu deveria estar jantando já, inclusive. Alguém me salva do jogo aqui pra eu poder ir jantar. Por favor. Eu peço. Estou pedindo. Eu preciso ser resgatado daqui. Parece que podemos ir além da ilha aqui. Talvez vamos encontrar altos. Não podemos estar muito cuidadoso na borda da água. Nossa. Na versão original desse jogo não tinha o teleporte infinito. Era tão divertido. Digo, não que não seja legal explorar de um jeito mais difícil o jogo, mas... Caralho. Era muito menos prático. Quase atirei nesse mano aqui. E aí, bro. Bro, faz sol. Sim, cara. Eu quero sim. Ele tá no... Ele tá no... No Game Pass, por acaso? Porque eu tô curioso sim. Tá sim? Show. Vou botar pra baixar. Show. Tchau. Tchau. E aí 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 Legal Legal Bracinho E aí E aí E aí E aí Sabe uma coisa muito gostosa em videogame abrir mapa Se explorando o mapa e uma apoiada e abrindo cada vez mais é tão gostoso isso na China favorito ou um E aí É assim, faz danos que eu não jogo, eu teria que revisitar para ver o que eu acho deles hoje em dia, mas eu lembro de gostar muito, sempre gostar muito do primeiro. Quanto é o Dungeon Crawler? É, não muito, depende, na verdade o que eu não curto é Mr. Dungeon, mas Dungeon Crawler é até curto, dependendo. Massive Beasts? Eu não quero nenhuma besta massiva além de mim, eu sou a única besta massiva que pode existir aqui. Ah, eu também gosto muito, a geografia dele é muito bem pensadinha, eu acho. Ai caralho, agora eu estou morrendo, ai 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 Nossa, isso aqui não cura nada mesmo, hein? Então, eu tava vendo... Como é que era aquele jogo que o Sushi tava jogando outro dia, chat? Dos bonecos? De alguma coisa, Moon alguma coisa. Tinho, 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 tinho... Ai, ai, ai! Labyrinth of Galeria, isso. Exato, pô, pareceu super legal esse jogo. Alana, me cura. E aí, mano? Como é que você está aí? Agora eu empolguei aqui no bagulho. Estão lutando aí com o quê? Apareceu mais gente. Eu estou aqui vivendo a aventura de Aretuza. Você lembra da Aretuza? O Blastoise brasileiro? Mano, eu espero muito que eu esteja indo para o lugar certo da Quest. Caralho, tem uma Chimera ali que eu não quero passar por ela. Extremamente não quero. E assim, pode até ser que a gente sobreviva à luta contra ela, mas... Porra, queria não. Quero poupar o trabalho. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Vai, cai, bode. Vai, cai, bode. Pô, vai morrer, né? Vai morrer. Caralho. Pô, Chimera, você é mó pai, hein? Você é muito, muito tosca. Cortou. Morreu. 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 Aretuza não dá, né? Aretuza... Destruidora de monstros. Não tem jeito. E aí, Psyche. Eu vou restaurar a sua ajuda. Espere. Você está jogando bastante, Wild Hearts? Deu para sacar bem as armas e tal, pegar os esqueminhas? Paralho, para onde é que eu estou indo, velho? Eu estava por monstros, no final. Farmando o bicho para liberar arma, mas tem os esquema. Demanda um pouquinho, mas eu vou jogar com esse grupo. Legal. louco ah, menos trabalho com o Monster Hunter? menos mal ah, aqui é o caminho certo mesmo ah? chat, Agnes ia me despertar aqui é, eu vou não morreram não? foto ué, não dá pra salvar aqui não? ah, é que eu tô em batalha ainda, provavelmente ok, acabou? acabou chat eu vou salvar e eu vou jantar e... obrigado pela companhia como sempre eu vou não sei se alguém vai streamar mais tarde se eu ver até eu volto pra jogar mais Dragon's Dogma, porque eu tô empolgado o que é raro, então tem que aproveitar deixa eu ver pra onde eu vou mandar vocês hoje eu vou mandar vocês lá pro nosso querido Brunão nosso querido é, Brunão Bruno Fricks que está jogando Persona 5 Royal, olha só então, vão lá deem um oi quem não segue ele segue ele e é isso aí obrigado pela companhia obrigado pelas subs por tudo por tudo e a gente se vê por aí beleza? adeuuu E aí tá E aí E aí E aí Obrigado.